Bom dia, bom dia, estou aqui no Logan, quarta-feira depois do feriado, a piscina aqui lotada e esse carro chegou pra mim aqui com um problema no ar-condicionado, aí ao colocar pressão, você já deve estar escutando aqui um barulho muito forte aqui ó, quer ver, vou chegar perto aqui, vou colocar meu ouvido perto do difusor e vou colocar o áudio aqui do celular perto do difusor pra ver se você percebe também. E a gente vai fazer o seguinte ó, vou remover esse painel todo aqui ó, ele é um ar-condicionado digital, por mais que você não veja aqui o leitor de LCD, mas ele é um ar-condicionado digital e a gente vai desmontar, vou falar os micromotores aí, que existem na caixa de ar. É um carro bonito, bacana pra caramba, o carro tá novo, 57 mil quilômetros e vou mostrar pra vocês aí, olha o barulho, não sei se consegue ouvir aí, eu vou ficar quieto só pra você ouvir, vou tirar o áudio aqui da música. Tirei a tampa aqui ó, tirei a tampa do filtro pólen, olha o barulhão ó, o barulhão vem lá de dentro. Ó, aquele barulho que você ouviu lá, quase 200 libras de pressão aqui ó, o Rogério Sata vai fazer um vídeo muito bacana sobre teste de vazamento com nitrogênio e com pressão. Ó, desde eu começar a desmontar, acho que a gente antes de desmontar, a gente protege os bancos, tá? E preparou uma bandeja aqui com todas as ferramentas, tem que ter um planejamento das ferramentas que vai usar. E em seguida a gente tem uma técnica nossa aqui, que vai catalogar todos os parafusos que a gente tirar. Um exemplo, vai tirar os parafusos do console central, essa capinha, parafuso da caixa de ar aqui, os parafusos do comando do painel de instrumento aqui, e a gente tem vários saquinhos aqui ó, que a gente vai catalogar todos os parafusos aí no mistura, monta e mantém o máximo a originalidade. Primeira coisa é desligar a bateria, tá? Pra um serviço desse tipo aqui. Começando a desmontar o carro, ele tirou aquelas capas de coluna. David, como solta esse airbag aí, sapá? Tem duas travas aqui atrás, três travas, uma em cada lado. Mostra onde que é as travas na posição do airbag aí. Aqui. Essas três travas pegam nesses grampos aí, né? Uhum. Só colocar uma chave de fenda ali, ó. Por trás, uma chave de fenda por trás, já solta. Se você empurrar aqui, ó, chave de fenda, ele já pula. Um em cada lado. Ó, pessoal, o Dave já arrancou o painel. Aqueles quatro parafusos aqui, ó. Próximo passo, remover o console. A cinta do airbag tá centralizada aqui. Solta esse parafuso aqui, ó, com torque 20, ó. Solta esse parafuso aqui com torque 20. Tirou ele, solta esses dois, três conectores aqui, ó. Esse, esse do meio e esse da direita. E imediatamente, assim que tira a cinta, ó, a gente vai travar essa cinta do airbag aqui. Só um minutinho. Ó, um dos maiores responsáveis por acidente no airbag, quando desmota o painel, é essa cinta aqui. Pra travar esse movimento dessa cinta, coloquei aqui, ó, dois enforca-gato, ó. Coloca dois enforca-gato, pronto, ó. Pode guardar onde você quiser essa cinta aqui, ela, ela não mexe, ó. Ela não mexe nem pra direita nem pra esquerda. Um dos parafusos do painel. Do outro lado, a mesma coisa. Com a chavinha do lado aqui, afasta. Do outro lado. Puxa ele. Cuidado com o chicotezinho aqui, ó. Pra não quebrar tudo. Descravou, puxou ele, puxou o rádio. Puxou o rádio. Destrava o... Tira aí a gaveta, né, Deis? É. Chicote com cuidado pra não quebrar. Descravinha aqui, ó. Desce ela, puxa. É a mesma coisa, né? O carro dos anos, até os anos 80, ele era fabricado, era um produto pra durar 100 anos. Até mais de 100 anos. Hoje, os carros dos anos 80 é pra cá. Prega-se muito o material do plástico. E é um produto aí que, infelizmente, não tem 50 anos de vida. Com torque 20. Hoje, com torque 20, num painel desse, você faz quase tudo. Então, eu, particularmente, é um dos painéis mais bonitos. Ele não é... Ele é digital, esse ar. Quem olha pra ele, não percebe que ele é digital. Porque ele tem os comandos praticamente analógicos, né? Não tem a parte do display digital, mas praticamente por trás dele, essa caixinha aí, essa centralzinha, um módulo. Que aciona todos os micromotores. Tem. Aqui, ó. Já tá guardando aqui, ó. Encaixado aqui. Tirou, né? Como que é esse módulozinho aí? Não pode tirar. Só arranca fora dele. Mostra pra pessoal como que é a parte de trás desse módulo. Só um chicotezinho. Só um chicotezinho. Não tem cabo. Fio fininho. Tá? Três fios. Controla tudo. O módulo que controla todos os atuadores da caixa. Tá? O sistema meio complicadinho. Já se usou um sistema eletrônico aqui, bem complicado mesmo. Não pode jamais colocar a lâmpada de teste aqui, ó. Porque você pode queimar até o módulo. Tá, gente? Nunca use lâmpada de teste. Sempre multímetro. Sempre multímetro. Boa dica, hein, Davis? Obrigado. Exatamente. Ó, Davis, é melhor de sair pro lado de cá, né? É. Ó, o painel já tá vindo, ó. Tá vendo? É meio assustador, mas com cuidado, capricho. Toma muito cuidado em puxar o painel. Não puxa de uma vez. Sempre devagar. Agora eu puxei na manhinha aqui, tinha um chicote prendendo. Você pode quebrar um chicote, o gasto depois é muito alto. Você tem que trocar o chicote de um carro inteiro, é um carro zero. Você não pode emendar fio, porque a garantia não aceita, tá? Toma muito cuidado com isso. É, melhor você vir aqui. Ó, pra você ver aqui os dutos, aqui os dutos do ar. Aqui os dutos do ar frontal. Ó, esses dutos do ar frontal encostam nessas portas aqui, ó. Aqui o duto do para-brisa. Ele encosta aqui. E aí tira a tomada do BD, que é a parte mais chata. Preservou a base de fusíveis, o chicote. Agora o desafio é arrancar ela daí, ó. Arrancar essa caixa daqui. Através do que segura a caixa, tá, gente? Tô soltando aqui com muito cuidado esses fios aqui, ó. De aterramento do chicote, ó. Soltar um de cada lado ali. Tiramos o parafuro da travessa, tá, gente? A coluna que segura a parte da travessa ali. Tá facinho pra tirar. Peça atenção nos chicotes, pra tirar também. São quebranados. Vai o parafuro da travessa. Não para de aparecer parafuso, tá, gente? Onde vai um parafuso? Lá no fundo, ó. Tá? Aí já logo, logo a travessa tá fora. Já deu um tombo na travessa. Aí agora o Davis tá aqui fora. Vai soltar a tubulação do gás por aqui, tá? Ó, os panos soltos. O encanamento solto. Agora pronto. Só puxar a caixa de ar. Esse módulo é o que faz todo o gerenciamento da caixa, né, Davis? Aqueles três fios vêm pra cá, ó. Aqueles três fios vêm pra esse módulo. E esse módulo que faz os motores aí funcionam. Ó. Pegar a criança aqui. A gente vai abrir e mostrar pra vocês aí. Só pra você ter uma ideia como que é essa parte aqui que divide, a gente chama parede de fogo, tá? Significa o quê? Que do lado de lá tem o cofre do motor. E esse lado de cá a gente chama de habitáculo, tá? Ó. Soltando todos os parafusos da lateral da caixa. Pessoal, ó a sujeira que dá dentro de uma caixa de ar. É por isso que a gente fala de fazer uma higienização, uma limpeza. Isso aqui, ó. Cheio de colônias, de fungos e bactérias. A gente aproveita e já limpa tudo aí na hora de limpa. Ó, o Davis. O Davis tirou o evaporador. Olha a situação do evaporador, né, Davis? É. Meu Deus do céu. Fazia tempo que eu não pegava. Será que ela deixa o carro em árvore? Pé de árvore? Não. Olha a situação do evaporador. Já era. É Logan, Renault, Sandero. Vaza por aqui, ó. Bem nessa região aqui, ó. Ó.